Rasa disse isso? Usou exatamente essas palavras. Maldito. Como ele sabia disso, meu irmão? O governador, então, não sabe que é proibida a entrada de homens? Não sei, ele não voltou para o palácio desde ontem. Caso ele apareça, diga que ele precisa se esconder. Está bem? Mas por que o que houve? Não atento para explicações, apenas faça isso na mão. Eu devia lhe ter dito a verdade. Verdade. Sobre Samu Hamad? Mas há coisas muito graves acontecendo no palácio. E temo pela vida de Labaxo Marduk. Eu esquecerei que você participou do golpe que tirou a minha família do poder. Me daria seu perdão? Abra, soberano! Inútil, não respondem! Nós já esperamos demais. Só nos resta arrombar. É melhor. Eu contei a Daniel a conversa que tive com o Nitocris e ele saiu daqui bastante preocupado. Eu também estou muito aflita. O que estará por vir? Antes que você falhe, falo eu. Vamos ter fé. Este programa é patrocinado por Unitel T-Maios, porque você merece mais.